Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Renato Oliveira e estou passando aqui para te dar um recado. As inscrições da tria de MPP, a segunda turma, estão abertas, tá legal? Mas corra para se inscrever, por quê? Na turma 1, as inscrições foram encerradas em menos de 24 horas. Se você está vendo esse vídeo, já viu que as vagas aumentaram, correto? Mas podem se esgotar a qualquer momento. E eu não queria perder essa oportunidade por nada. Por quê, gente? A tria de MPP são os três módulos completos e mais bônus. Para saber, se você está no Instagram, o link está na bio, para saber mais. E se você está no Facebook ou no YouTube, em algum lugar aqui tem o link. Clica aí, veja o que tem na tria de vamos juntos uma aprovação.